E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e vou ficar aí o dia inteiro fazendo fotos e vídeos com este carinha aqui, o Mi 11 Lite, cara, super leve, super bonito. Mas será que tem câmeras competentes, câmeras boas para o dia a dia, tanto em fotos quanto em vídeos? Essa aqui é a câmera de selfie do Mi 11 Lite. Então se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, já deixa o seu like e bora lá. Essa aqui agora é a câmera traseira, galera, e eu vou levar também o Poco X3 para... Essa aqui agora é a câmera traseira do Mi 11 Lite, galera, eu vou fazer algumas coisas hoje, né, eu tenho que trabalhar, também tenho que ajudar uma amiga, especificamente hoje o cachorro dela está mal, e como ela tem um emprego fixo, ela não conseguiu dispensa para levar o cachorro ao médico, a gente vai lá pegar a Sophie para levar no veterinário. Vou levar junto o Poco X3 Pro e já testar também as câmeras do Poco X3 Pro no dia a dia e também fazer já um comparativo com o Mi 11 Lite, né, ver se na questão das câmeras o Poco X3 Pro deu uma boa evoluída com relação ao que era no Poco X3. Galera, da hora que eu saio e a hora que eu volto, a Pedrita está sempre dormindo, pense numa cachorrinha que dorme, coisa mais linda do mundo dormindo, olha que anjo. E eu, claro, gravando muitos e muitos vídeos, tanto desse Mi 11 Lite aqui, quanto do Poco X3, os dois modelos super lançamento, que estão em nossas rifas, então se você ainda não participa das nossas rifas, o link está aí na descrição. E essa aqui são fotos feitas com o Mi 11 Lite e suas câmeras, eu achei melhores do que a do Poco X3, só que o celular também é bem mais caro. E olha aí a Pedrita dormindo o tempo todo, galera, pense só, olha que coisa linda, eu não canso de tirar foto dela e dormindo, ela é muito fofinha. Ele tem uma câmera macro, galera, só que eu não tiro muitas fotos macro, as fotos que eu fiz foram essas aqui do lápis, só para ver que ela funciona bem, e eu achei boa, se você gosta de fotos macros, você vai ter aqui um sensor macro de 5 megapixels f2.4, além do seu sensor ultra-wide 8 megapixels f2.2 e 64 megapixels f1.8 wide, né, o principal. Olha aí a macro dos lápis que eu tirei, vocês viram aí que a cor ficou bem filezinha, se manteve a mesma cor, e também tirei das cabeças das agulhas aqui da minha esposa, dos alfinetes, foram as únicas duas macro que eu tirei, e vou falar já um vídeo com vocês de selfie com a câmera de 16 megapixels. Câmera frontal aqui dentro do carro agora, galera, olha aí, o que vocês acham, hein, das condições de iluminação, o carro tá parado, né, eu vim trazer a Sophie no veterinário, né Sophie? Já que a dona dela não poderia, que é uma amiga nossa, trazê-la aqui, e eu vou deixar ela aqui no veterinário e aproveitando pra fazer aí o teste de câmeras do Poco X3 Pro e também do Mi 11 Lite, né, que vai ter o vídeo completo e também este comparativo aí, e olhando aqui na tela o Mi 11 Lite, na selfie pelo menos, bem melhor, hein. Depois de levar a Sophie no veterinário, galera, eu percebi um bug da câmera wide de 16 megapixels f2.5, tava ficando muito escuro e direto, não sempre, mas direto quando eu tirava selfies ficava escuro, algum bug na câmera, mas do nada parou, é assim, algumas fotos ficam e algumas fotos não. Minha esposa tinha cursa, então eu fiquei com a Pedrita e ela adora ir no shopping pra receber carinho. Você pode passear, tia, passear. Carinho. Carinho. Carinho, carinho. Mas ela é surda, galera, então eu não posso deixar ela solta no shopping, todo mundo que passa brinca com ela, então ela ia sair correndo e ia fazer uma bagunça tremenda, então enquanto eu comprava minhas coisinhas na Moncloa, né, os meus chás e os chás da minha mãe, olha só a cara de tédio da Pedrita me esperando fazer o que eu tinha que fazer no shopping, e eu fiquei com ela o dia todo, olha só a cara dela, galera, olha só, parece que nunca saiu na vida, tristonha, sem vontade de cantar uma bela canção, até que eu soltei a coleirinha dela e ela voltou lá a brincar com as moças da loja da Crocs, era o quiosque da Crocs no shopping, é uma safada. Eu sou surda, mas sou inteligente, tia, sou inteligente. Eu sei onde eu tenho que ir. Galera, eu gostei muito da minha garrafa, né, fiz propaganda, minha mãe logo quis uma, eu vim aqui buscar uma pra ela, e eu já comprei aqui, ó, seis latinhas de chá, inclusive ganhei alguns brindes aqui na Moncloa, o atendimento é sensacional, comprei esse chá aqui, inclusive, e o auge da vida adulto é ganhar dinheiro pra bancar o chá, né, porque quando você fica adulto você tem uma aspira diferente, é café, é chá, é móvel de cozinha, vai mudando as pira do adulto, né, Pepe? E esse aqui é o Mi 11 Lite. E aí eu tirei mais selfies e os 16 megapixels fazem boas selfies, eu acho que o KGK vai ficar bem bacana, só que o bug do tudo cinza, tudo escuro, sei lá, voltou a atormentar durante a tarde, e eu não sei porquê, galera, às vezes a foto sai boa, às vezes a foto sai desse jeito aqui, não consegui identificar qual que é o problema que tá causando isso, né, nas fotos, mas tá com esse problema aí, e eu achei os vídeos do Mi 11 Lite também muito bons, tanto que eu confiei até pra gravar vídeos já pro canal com ele. Galera, e aproveitando, eu vou descer aqui pra ir no correio, né, correio nosso de cada dia, mas eu vou contar pra vocês o meu White People Problem do dia, eu decidi trazer a Pedrita hoje aqui, ó, e como muito, muito comércio fechou, o estacionamento que existia exatamente ao lado do correio fechou, e aí eu tive que parar longe pra caramba, e tá calor, e aí eu e a Pedrita vamos ter que ir andando até o correio, e tá longe, bicho, eu tô aqui no Parque Dengau, ó, o correio não é que parte não, bicho. E a Pedrita, galera, onde que ela vai, ela sobe em cima. Essa câmera de 64 megapixels faz fotos muito bacanas e vídeos também, gostei bastante. Pai, você vai me enviar pra onde, pai? Você tá louco? Pra onde que você vai me enviar aqui no correio, pai? Pra onde? Tá louco! Galera, e o Kiko tinha curso hoje, então eu tive que ficar com a Pedrita, né, o dia todo, e ela não gosta muito de ficar sozinha, ela veio junto comigo aqui no correio, e olha aí a qualidade das câmeras do Poco X3, olha só, eu amarrei ela aqui pra conseguir usar os dois celulares ao mesmo tempo. E estamos saindo aqui, ó, da agência dos correios, Mi 11 Lite, Poco X3 Pro, qualidade das câmeras em vídeos, fazendo também várias fotos aqui com a Pedrita em todo lugar que a gente vai, no correio, no shopping. Agora eu vou lá na praça terminar o teste de vídeos, afinal, o YouTube também é o meu trabalho. E a qualidade da câmera de selfie, vou virar a papelita pra vocês verem, terem noção da qualidade da câmera de selfie. A gente tem a... olha aqui na câmera. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei em quase todos os cenários da câmera em si, mas é claro que eu daria uma editadinha em todas as fotos pra dar uma melhoradinha em algumas coisas que eu não gostei. Por exemplo, nessa foto aqui, eu acho que dava pra dar uma melhorada. Em boa luz, eu gostei como retrato, ó. Essa foto aqui tem bastante elementos e as árvores lá no fundo, o céu, tá tudo bem filezinho, a Pedrita aqui no primeiro plano também. Gostei bastante mesmo. E as selfies, olha só, agora mesmo não deu o bug. Então é assim, às vezes dá o bug, às vezes não dá o bug. Bem, bem complicado de saber o porquê. Galera, isso que é vida, ó. Eu ando, meu pai vem me dar a agulha gelada, deitadinha no carro. Agora o chofer vai se me dirigir lá na minha pracinha, que eu quero ir lá na pracinha que faz tempo que eu não vou. Já tomei minha agulha gelada, quero mais um pouquinho, pai. Toca logo pra pracinha, chofer. E aí, o que vocês estão achando dessa câmera aqui? Tanto do Mi 11 Lite quanto do Poco X3 Pro. O chofer já me trouxe na praça, galera. Botou mais agulha gelada pra mim, da garrafinha térmica que tem que trazer pra mim, que a agulha tem que ser gelada pra mim. E agora eu vou dar uma voltinha na pracinha. Morou? Quem manda? E aí? Poco X3 Pro, Mi 11 Lite, cabelo horrível. E aí? O que vocês acham dessas câmeras aqui? Fazer mais fotos, mais vídeos. Pedrita! É surda, gente. Não adianta chamar. E aí nós fomos para a praça, que é o lugar favorito da Pedrita no mundo, a Praça da Catedral. Ela gosta muito, galera. Chega a fazer um monte de festa quando chega perto da praça. Não tem nem que estar na praça ainda. Eu tentei tirar uma foto aqui, tipo um wallpaper, tipo alguma coisa pra ser um papel de parede, uma foto propaganda da cidade. Mas não foi muito fácil, não. Foi até meio difícil. Tentei, tentei, tentei. E assim, as câmeras são boas, mas não são tão boas assim quanto eu pensava. Só que as fotos ficam muito boas, galera. Eu gostei muito das fotos desse celular. Eu gostei muito do celular no geral, na verdade, né? O celular tá muito bacana. Cara, eu gostei demais, só que tem esse bugzinho das selfies atacando novamente. Olha só aí quando vira pra câmera selfie, como que fica escuro. Às vezes sim, e às vezes não. E aí que tá o lance. Não dá pra identificar o que que tá fazendo esse problema acontecer e por que que ele tá acontecendo. E aí o Poco X3, fazendo aquelas propagandas pra anúncios, né? No Instagram e no LX e no Facebook. E olha aí, galera, que celular bonitão também o Poco X3 próprio. Apesar de ser muito parecido com o Poco X3, né? Idêntico. É um celular bonito. Eu gosto muito do design da Xiaomi aí em seus aparelhos. Muito bacana mesmo. A catedral, o céu. O foco aqui, ó, no Poco X3. Eu achei o trabalho da câmera muito bom, velho. Gostei de verdade do Mi 11 Lite. Tô usando ele no meu dia a dia. A beleza é muito... Chama muita atenção a beleza do aparelho. Fino, leve. Essas placas aqui também chamam atenção porque são uma cidade inteira falando onde você vai poder ir e onde você não vai poder ir. Ele também tem uma câmera que faz até 10x de zoom. Nessa imagem aqui, ó, tá em 5x. Eu acho que 5x ainda é bem aceitável. E aí 10x já fica tudo meio zoado. mas eu não sei porque que alguém usaria zoom de 10x num celular como esse. Eu não uso assim como a foto macro, mas tá aí. É assim que vai ficar quando você tirar 10x de zoom e a distância pra câmera principal de 64 megapixels. Olha aí como que tá bem mais longe. Então dá um zoom bacana apesar de não ter nada específico pra zoom nesse celular. É tudo digital. E um videozinho aí, ó, pro Instagram também, um storyzinho mostrando aqui o Poco X3 Pro. E é claro, mais e mais fotos da Pedrita. Por do sol já, Golden Hour. Cara, tava top. E olha só, eu achei até um pouco exagerado o HDR, mas a foto em si eu gostei bastante. Olha só, olha como é musculosa essa cachorrinha, bicho. Olha que perna torneada. Eu queria uma perna dessa pra mim. Você tá maluco? E aí, o que vocês estão achando das câmeras? Não esqueçam de me dizer nos comentários. Olha só que coisa maravilhosa essa minha cachorrinha, bicho. Olha só toda a cena como que tá. E é igual eu disse, é... O dia a dia real, né, das pessoas não são tão interessantes assim. Então, o mais legal que eu pude fazer foi fazer um book da Pedrita na Catedral e comparar também lado a lado com o Poco X3 Pro. Tem esse vídeo aí na sequência aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aí, deixa o like também. E não esquece de comentar o que você achou. E pau a pau, assim, lado a lado com o Poco X3 Pro, eu achei o Mi 11 Lite bem melhor. A não ser quando dá esse bug aí da foto selfie ficar escura. Galera, e pra finalizar esse vlog aqui com o Mi 11 Lite, isso aqui não tava planejado no começo do dia, eu não sabia que isso ia acontecer. É muito difícil conseguir esse aparelho numa loja física quando você mora no sítio, né, como eu. O Z Fold 2, na loja física da Vivo, sob pedido. E ainda o ovo de páscoa por metade do preço. Cara, o vlog acabou melhor do que eu tava esperando, hein, Mi 11 Lite. O que vocês acharam das câmeras? Câmera traseira, ovinho de páscoa, jamba tilana, até 11 da noite trabalhando, aqui na Vivo, e o Fold 2 pra finalizar esse diazão top. Poco X3 Pro, Mi 11 Lite, o que vocês acharam dessas câmeras aqui, hein, galera? Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó, que é o Mi 11 Lite. O que vocês acharam aí dessas fotos, desses vídeos durante o dia? Galera, uma outra coisa que tá entre as minhas práticas diárias é vir na loja da Vivo, porque eu tenho um plano da Vivo muito bom que me dá desconto em muitos aparelhos, então eu consigo um desconto bem legal que me permite fazer vídeos aqui pro canal e também revender. Muita gente pergunta como que eu compro meus aparelhos, no caso, o Xiaomi não vende aqui, quer dizer, até vende alguns modelos, mas então vocês sabem, tem loja parceira pra importados e tem a Vivo no meu plano pra celulares nacionais com um baita desconto e sempre chega também bem rapidinho nos lançamentos oficiais das marcas, já tem aqui na loja Vivo, e tamo aí ó, Mi 11 Lite e Poco X3 Pro, o que vocês acham dessas câmeras aqui? Já tá de noite, o shopping já tá até fechado, é que demora o procedimento, mas e aí, o que vocês me dizem desse teste aí num dia inteiro? Pera aí rapidão. E agora aqui galera, com a câmera traseira dentro da loja da Vivo, com a iluminação que vocês já viram, tá de noite, não tá iluminação, não tem luz natural vindo pela porta, tá tudo fechado já, só luz artificial, e aí, o que vocês me dizem? Tanto das câmeras, dos vídeos, das fotos, quanto dos microfones, deixei os aparelhos aqui, o Poco X3 Pro, supostamente tinha um bug bem estranho com altas frequências, pra finalizar aqui a compra do meu Z Fold 2, que foi uma surpresa muito boa do dia de hoje, ensinar uns papelzinhos aqui com esse menino bonito, e partir pra casa comer meu ovo de Páscoa. Melhor dia pra comprar ovo de chocolate, uma semana depois da Páscoa. Metade do preço, adore, muito bom lá no Maringa Park, por metade do preço, tinha pouquíssimas unidades e já esgotou também. E foi o dia também de testar um microfone novo aqui no canal, um microfone de lapela, brincar um pouquinho com a perita, que ela sempre faz festa, quando eu chego em casa ou quando eu chego em casa depois que a gente sai, não importa quanto tempo leve, 5 minutos, 8 horas, ela faz a mesma festa, depois dormir novamente com a perita. Então, se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o like e me fala aí o que você achou desse teste de fotos e vai ter vários outros vídeos sobre o Mi 11 Lite e o Poco X3 Pro e tudo quanto é lançamento na sequência. Então, eu espero te ver por lá, hein? Valeu! Tchau!